Eee mulher! Mais um vídeo aqui no canal e nesse aqui você vai ver as melhores compras dos Estados Unidos se vale a pena, se os preços são melhores mesmo e várias dicas de tendência que já estão bombando lá fora e que vai bombar aqui também e é claro, as melhores dicas de comprinhas baratinhas, os melhores preços e bujingangas que comprem nos parques, na Disney, do Harry Potter e tudo mais que é de ganhar dinheiro e depois se arrepende mas leva do bujingangas Se você por acaso tá perdido e não tá sabendo, eu tava viajando, passei quase um mês na Califórnia e fiz vários vlogs que eu vou linkar aqui abaixo pra vocês e nos cards também inclusive um vlog de dia de compras, que eu mostrei as lojas por dentro, as promoções, alguns preços então as lojas que eu vou falar aqui eu já mostrei nos vlogs e uma das lojas que eu mostrei foi a DSW, que é uma loja de sapatos e eu comprei dois sapatos um foi esse aqui, que é da Rebook, que ele tava de 50 dólares, se não me engano eu vou colocar os preços aqui embaixo e pra mim valeu super a pena, porque esse tipo de tênis que é mais de marca aqui no Brasil é mais caro e assim, vou usar muito, principalmente tendência que tá servindo muito agora é usar looks mais street, mais... sair da academia, fui ali no shopping looks mais esportivo, de uma forma mais estilosa então já pega essa dica aí, bica e outro sapato que eu comprei também nessa loja foi essa bota aqui se eu não me engano eu paguei 20 dólares e assim, a bichinha é bonitinha e ordinária não é nada confortável, nada confortável eu usei ela no evento e foi assim, pra destruir o pé essa parte aqui ó, ela é muito dura então tipo assim, não tem nenhuma base aqui pro salto então não compensa o tamanho então você fica com o pé todo assim acho que eu vou comprar aquelas palmilhas fofinhas pra poder botar aqui e ficar mais confortável porque né amor, vou usar, porque a tendência tá no cano curto que eu já queria há muito tempo e não vou jogar meu dinheiro fora, vou arrumar antes de usar esse negócio aqui comprei na Ross essa bolsa da Guess a Ross é uma loja que tem coisas muito baratas é tipo a Target, tipo a TGMX, só que mais barato ainda então pra comprar a bolsa é o melhor lugar se eu não me engano eu paguei uns 30 ou 40 dólares e aqui essa bolsa tá custando tipo uns 500 reais e assim, foi a mochila, a bolsa não é mochila, que eu usei a viagem inteira que ela é bem reforçada, cabe muita coisa e essa cor é super coringa, eu vou usar muito, tenho certeza e é uma marca boa, então vai durar bastante vou intercalar aqui tanto bugigangas quanto roupas e uma coisa é que assim, você vai na Disney e não tem como você não comprar confesso que eu comprei pra minha sobrinha porém não entreguei ainda porque eu estou decidindo se eu vou entregar ou não mas eu comprei esse aqui na Disney e esse aqui no aeroporto na volta pra casa foi 15 dólares, se não me engano e assim, gente, é muito coisinho eu falei isso no vlog da Disney, se você não viu ainda, vai lá ver que não importa a idade que você tenha quando você chega na Disney, você vira uma criança de novo eu nunca entendi, é porque todo mundo que ia pra Disney ficava alucinado, não sei o que gente, mas é só brincar de criança gente, não é só brincar de criança, é realmente encantador e você fica o que? retardada e leva isso pra casa não sei o que que eu vou usar essa aqui, mas eu trouxe amiga, é o seguinte sou blogueira, sou blogueira gosto de tendência, gosto de tendência porém eu gosto de tendência e de pagar barato tem uma tal de uma pochete da Gucci edição, bota aqui do lado por favor que custa um rim e dois pâncreas eu queria essa pochete, não comprei só que a Refinalfora é 21 ou Forever 21 e achei essa aqui por míseros 10 dólares comprei com certeza me arrependo de não ter culpa na preta porque é exatamente o mesmo modelo da Gucci o mesmo estilo de pochete igual, igual, igual a diferença é que não tem o símbolo da Gucci aqui na frente e por isso é infinitamente mais barata então amiga, uma dica que eu lhe dou pra poder acompanhar a acidente se você quiser, obviamente porque você não é obrigada a nada é, viu o tendência na marca-cara? procure Fast Fashion, uma loja mais barata que conta até com conta parecida porque as pessoas se espalham muito fácil e aí amiga, vai ocorrer o que? o milagre da multiplicação do parto lá na Forever 21 o que mais tem é óculos então assim, eu comprei um óculos vermelho comprei um óculos do Harry Potter que eu já usei, fiz várias fotos e... sério acho que eu vou colocar de grau pra poder usar sempre um óculos amarelo que eu tava super procurando há muito tempo que assim é estranho, é esquisito mas fica estiloso na foto é bem blogueirinha comprei esse óculos aqui que é a cara dos hippies dos anos 30, 40, 50 sei lá que época foi mas tipo, bem John Lennon vou usar muito também tem outros por aí enquanto eu vou mostrar que vai aparecer quando você tem que comprar assim de quilo de óculos miga, se por aí eu já fui num barulho de fundo agora porque eu liguei com o sinal que eu tava sem condições de gravar com ele desligado e assim aqui na sua vida de comprisa eu vi de dicas sério vai viajar compra roupas de couro fake se for pro frio, obviamente essa aqui eu paguei R$6,99 numa lojinha que eu achei lá que tava com tudo tipo, tudo a loja inteira por menos de 20 dólares eu vi se é aqui que eu vou morar 6 bolinhas, gente 6 bolinhas de couro fake vai super bem fiz vários looks com ela e essa calça aqui minha filha ela conhece Califórnia inteira já pode ir sozinha inclusive tem o próprio passaporte porque eu usei a bicha usei usei como se não houvesse amanhã porque assim esse material é bom porque ele atrapalha do vento entrar em você então você consegue ficar um pouquinho mais quentinha é estiloso preta, básica veste bem da corba assim você consegue usar muito se você não quiser comprar uma calça assim se você mora em um lugar de calor uma dica é uma legging preta com tecido mais grosso seja firme que não mostra a calcinha que dá o mesmo efeito e fica assim muito, muito, muito simples aqui não foi compra creia uma coisa que eu amo nos Estados Unidos é que qualquer coisa você ganha brand isso aqui foi um brilhos tá? apenas uma lembrancinha tá meninas eu comprei três legging lá na Pink que é a loja da Victoria's Secret a parte fitness da Victoria's Secret e dica vai pro frio leva a calça térmica eu levei uma só e tive que comprar várias legging lá não achei calça térmica pra comprar e o legging foi o que me salvou porque eu vestia três legging e a calça por cima pra tentar driblar o frio porque tava tipo oito graus e aí tava as legging por 50% de desconto então valeu a pena comprar quer dizer valeu mais ou menos ficaria 25 dólares quando na conversão um pouco caro mas eram legging muito boas e grossas que vai durar muito enfim e ganhamos uma bolsa de brilhos que já valeu a compra inteira de acessórios eu me prometi uma coisa em viagem que é bom você fazer é sair da sua zona de conforto e uma coisa que eu gostaria da sua zona de conforto foi a caça de couro e boinas porém qual é o problema? você vicia e gente aceita quem quiser me julgar pode julgar mas eu vou usar muita boina em Salvador sim da minha viagem porque fica super estiloso agora eu tô no inverno aqui mais na bombada vamos ver e essa estampa aqui voltou com tudo agora no inverno e vermelho são duas coisas que vocês vão ver muito nas lojas agora no inverno já podem apostar então já garanto de vocês e assim pra que perguntar como é que a caixa não é boa ainda como a caixa não é toda boa né gente eu não tenho essa não coloca na cabeça dou uma arrumadinha e saio de técnica de quadro tutorial só colocar na cabeça e testar mas é claro se você quiser pegar inspirações eu postei vários looks lá no meu instagram tudo que eu tô mostrando aqui eu já usei no meu instagram então vamos lá ver as composições é faladantas e no meu pinterest que agora eu voltei usar o pinterest tem várias inspirações de como usar boina looks tendências como montar os looks das blogueiras que você já tem em casa então corre lá que tá cheio de inspiração pra vocês gente outra coisa que salva muito no frio é essa coisinha aqui ó de pelinhos eu não sei que tecido é esse não é cachimir porque foi bem baratinho cachimir realmente é caro e essa cor também se desenvolvei muito esse ano porque o rosa continua esse ano esse rosa mais clarinho que era foi a cor de 2017 se eu não me engano e sério procurem card nas coisinhas assim que são muito confortáveis quintosinhas e acolhedoras e lá no instagram já falei tem foto com isso aqui mais bolsas que eu comprei porque sempre vai ter pedido ela comprando de bolsa lá fora que é mais barato e esse aqui é cor ecológico tem escrito aqui de couro vegano rosa também continua a mesma tendência e esse tipo de bolsa é ótimo porque cabe muita coisa mas ela continua sendo compacta e esse tipo de bolsa aqui eu comprei porque tava tendência no verão mas vai continuar no inverno porque assim sábado é verão o ano inteiro bolsinha redonda já tá super em alta e bolsa de material natural também é muito tendência pra esse ano então já garante a sua parece que eu tô vendo nas boas garanta logo se agora clique aqui e cumpre nesse exato momento não estou falando que pra quem quer ficar antenado nas tendências na moda nas novidades já fica de olho nesse vídeo e já manda pra sua amiga que é uma roupa diferente também e blusinhas gente uma coisa eu fui na Zara a minha falha onde é né aqui da Zara a bolsa redonda da Forever e da e é rosa é da Zara também essa aqui é da Zara e uma coisa sobre a Zara do Brasil e a Zara de lá de fora as roupas são super parecidas a diferença entre desde chega primeiro lá e depois aqui e o preço pra quem mora lá eu falei isso nos vlogs pra quem mora lá vale a pena tipo por exemplo essa blusinha aqui foi R$9,90 se fossem reais R$10,00 uma blusinha dessa maravilhosa só que pra mim que é brasileiro dá R$33,00 mais ou menos R$30,00 e poucos reais então assim tá tão baratinho mas como eu tava precisando de tipo de blusa lá eu não tenho nada parecido eu comprei e foi isso uma loja que eu sempre vi as blogueiras todas entrando que era a H&M eu ficava essa loja incrível assim maravilhosa pra mim ela é tipo uma em questão de estilo é tipo assim for a H&M1 que é super adolescente teens colada aí vem a H&M que é tipo é descolada mas um pouco mais chique e vem a Zara que é descolada mas é mais claçuda então na ordem pra mim é esse estilo só que eu fiz dois achados lá que foi essa calça vermelha aqui que eu jamais compraria no Brasil nunca que isso vai dar bom em mim eu tô muito magrela não vai ficar bom menino não dá até a bunda porque a calça boa pra mim fez parando se deu bunda se não deu bunda essa aqui viagem super bem não esticou porque eu achei que esticada a brisada e na foto fica incrível fiz vários looks com ela que eu não sei lá no Instagram e essa calça aqui que eu também achei que eu jamais compraria que ela é metalizada prateada na composição que eu tinha que fazer pro look do Madora do Tempo que foi a estreia do filme que eu fui assistir lá em Hollywood se você não viu esse vlog não veja que é imperdível tinha aqui alguma coisa cósmica metalizada colorida achei essa calça lá e as duas foram por 10 dolinhas então assim comprar é bom mas comprar barato é melhor ainda alerta a tendência é essa estampa aqui príncipe de Gales e a estampa também risca de giz vocês vão ver muito nas lojas tipo muito anota aí depois você vai no shopping e volta aqui e me conta Jéssica Vital até a loja tem muito e aí eu comprei na Zara essa calça aqui que ela é cintura alta esse estilo de modelagem que é charré charro eu não vou lembrar o nome agora que ela dá um noque na cintura e é pantalona ou seja, é mais largona e ainda é comprimento mídia então é tipo várias tendências em uma peça só vestiu super bem é bem quentinha e pra inverno vai super ser usado na mesma estampa comprei o blazer e por coincidência o blazer eu comprei na Forever e a calça e tem uma outra calça mesmo de estampa eu comprei na Zara então você vai com essa estampa em várias lojas com preços variados e esse blazer aqui é aquele tipo de blazer que você coloca e fica estilosa tipo dona rica de negócios super tendência de 2018 aos amantes de Harry Potter sim, eu fui no parque de Harry Potter eu comprei muitas coisas eu comprei varinha inclusive que não está aqui mas eu vou botar um take que a produção vai me mandar porque a produção deu uma roubada na minha varinha e eu comprei os feijãozinhos de sabores variados tipo vem duas amarelas aí um é sabor de caramelo e outro é sabor de ovo podre então é bom pra fazer brincadeira de sabor e essa caneca de grifidório que eu achei massa porém eu queria fazer um desafio aqui porque alguém prometeu gravar comigo experimentando esses e outros doces de Harry Potter e essa pessoa prometeu na euforia do momento porque ele é muito viciado em Harry Potter e eu falei se você vai gravar comigo se você vai gravar eu compro aí eu comprei só que ele não quer gravar comigo né? não é então se esse vídeo bater o que? 5 mil likes 5 mil? 5 mil ele vai gravar comigo então assim por gentileza manda a família dar like nesse vídeo ele gravava comigo eu não vou gravar isso aqui sozinha se eu não gravar sozinha eu não vou gravar isso aqui então assim é a oportunidade de um dá like nesse vídeo aí comprei também esses doces na mesma loja de Harry Potter é doce de sapo uma coisa assim não sei espero que seja bom né porque disse que é chocolate e alete não sei esqueci de mostrar no vídeo de cabelo e de maquiagem se você não viu o vídeo comprinho de cabelo e maquiagem eu já gravei eu vou ligar aqui embaixo pra vocês também comprei esse secador que ele vem com difusor que eu não vou achar agora que eu vou achar no vídeo de finalização que assim é o melhor difusor que eu já usei na minha vida define muito os cachos eu amei esse aqui de secador tem uma ressalva ele é voltagem 127 eu acho posso? 125 posso usar aqui? pode posso? pode tava só esperando dizer que eu podia usar porque tava com a minha tá com a fogo na casa então vou continuar usando Coneg ah, é Coneg a marca a gente acha aqui no Brasil essa marca é muito boa é bem renomada quem assistiu o vlog da Disney viu que no primeiro dia eu vi deu de cara com isso aqui logo na entrada deu de cara com isso aqui ah, a origem do Disney quero 25 dólares na conversão 80 reais foi que eu sou mais que eu vou comprar um negócio dessa louca nunca só que a nova vocês estão na Disney e aí acontece alguma coisa mágica que a magia está no ar aí eu pensei quanto que eu vou na Disney de novo vai combinar com o meu look paguei pode me julgar comprei paguei próxima vez que eu for na Disney em algum ano eu vou levar novamente todos os anos eu vou levar minha filha vai levar a mesma pra fazer valer os 25 dólares tá aí comprei gente essa compra aqui é super estranha vocês vão achar super estranha uma é um cinto que fica bem na cintura mas sabe aqueles pra cintura alta então e essa gravatinha borboleta já é que eu vou usar gravatinha não uso vou querer usar em algum look por que eu comprei no vlog que eu mostrei do São Francisco eu passei numa loja que é a a moda em décadas então tem roupas de todas as décadas é tipo um bazar brechó é relicário antiquário tipo é uma volta no tempo e eu queria trazer alguma coisa que eu fosse usar e que fosse de época então eu trouxe uma gravatinha e um cinto porém eu tô com coisinha de usar por que meu dia do início do namorado falou que fosse gente morta fica esse questionamento espero que eu tenha morrido de boa forma pelo menos amiga você vai pro inverso você vai pro frio compra um negócio desse aqui sério paguei 30 novinha nele foi a melhor compra do universo me aqueceu como se não houvesse amanhã porque assim nos primeiros dias espera lá em palco vou montar look você passa um frio no primeiro frio que você passa no que você pega quatro penibre você esquece o look do dia só que eu sabia que isso é que isso agasalhado eu saia com isso aqui todos os dias mas eu tenho que fazer o que na hora da foto tirava fingia que era um outro dia uma outra roupa acabava a foto lotava se possível porque blogueira faz dessas você lembra que você mostrou nos stories olha você ver como deu fazer pagar em vida eu mostrei na Disney na boludeira tudo com uns instagram que eu vi lá com uns tomara que caia aí eu falei gente olha aí você viu no instagram com tomara que caia que são só lindos e maravilhosos só que ela sabe um casal tudo igualzinho esse aqui no chão nos morrinhos eu apaguei a linha porque de fato isso aqui é o que salva só que não pode fazer foto com isso aqui todos os dias pelo menos eu não faço cachecol compra em várias compre quando se puder porque sério faz muita diferença no frio isso e vitamina C foi o que salvou a minha garganta eu sempre fui gripada em viagem mas proteger a garganta do frio e é bom fazer um estilo diferente isso aqui que eu falei do Disney e sério faz muita diferença da cachecol e esse aqui é um tem assim se você é porterhead é fanático não me julgue porque o outro aqui tá me julgando porque lá no parque da Disney você no universo estúdio tem um negócio da Harry Potter e tem uma loja que compra as roupas dos Harry Potter dos porterianos e aí tem as casas que é Grifidória Lufa Lufa e Sonserina tem outra? Lufa Lufa Grifidória Sonserina Corvinal e Corvinal ninguém é importante de Corvinal né Luna Lufuz não é importante ninguém é importante não lembra e aí cara não deu a cor vermelho e laranja só que não combinava com o meu look do dia aí eu vi até aqui que é o que? cream vermelho e preto eu falei vai combinar com o meu look do dia se for eu fui julgada por quê? é do do trem então assim se você por acaso não recebeu a sua carta para entrar na escola dos magos entre pelas portas dos fundos ou o que? trabalhando no trem que foi o meu caso todo mundo achava que trabalhava no trem na última casa de Harry Potter eu tinha um trem não me jogue obrigada já falei pra vocês que eu sempre faço coleção de bibelôs bugingando as coisas de uma na prateleira quando eu viajo vou trocar essa coleção para uma coisa menor e mais leve porque isso aqui quase derrubou minha mala no aeroporto quase que eu te deixava que foi o Globos de Neve comprei e nem mais eu comprei fui comprando nem sabia que eu tava comprando mais um de Hollywood Los Angeles desse pequenininho foi 5,99 já me arrependo de ter comprado um de Las Vegas que eu passei por Las Vegas também vai ter vlog aqui no canal então se você não viu se inscreva pra ver assim que eu lançar obviamente comprei um de Harry Potter que está rolando quase uma um de volta temos um Potterhead entre nós que no caso não sou eu é o cameraman que assim e não manchou eu juro é sabendo que manchou cara, alguma coisa que manchou teve uma briga no relacionamento porque eu liguei pra ele lá do negócio da Harry Potter e falei mo, você quer alguma coisa? não, mo, você tá churando um monte não comprei nada não quero nada tá bom comprei pra mim e comprei esse em Hollywood também naquela hora que eu mostrei que eu mostrei a vocês souvenirs que fica logo na principal de Hollywood olha, ganhei 7 e 7 só aqui pra eu ganhar nos cassinos eu perdi 4 dólares o que é isso? é que pegou eu tive caçanito do cassino só serve pra fazer isso é o afundador é a utilidade Eu dei 15 reais no afundador Tô muito mentida Nos próximos vídeos todos Vão ter isso aqui, porque eu paguei a post-dota Pra não valer o preço E porque eu achei muito massa, gente, olha Bom, mas não falo tantas o vídeo tem Que não fazer claquete E claro, tudo que eu vejo pro meu nome Eu compro, eu comprei uma caneca De Jessica, né, que é o meu nome Da Gosta da Fama De Hollywood's Walking Tô ficando, meninas Comprei um troféu do Oscar, porém minha mãe fez uma coisa de quebrar Já, vou colocar um super bonde com certeza E assim, foi só uma coisa singela Bem modesta, nem me acha, assim, coisa Simples, ó Né, nada Demais Só Fica a dica aí Se alguém quiser me premiar, super estrela Toma aí, o Oscar E amigas Você que é adolescente, você vai querer comprar globo de neve Tudo caro, tudo pesado Porém, quando você fica no velho, você vai comprar no quê? Ima de geladeira Porque eu aprendi isso na viagem Que é mais fácil você comprar em uma geladeira Porque é mais barato É mais leve É mais bonitinho Uma coisa que eu comprei nova Foi a câmera que você tá assistindo Inclusive, filha Divulga esse canal Pra fazer valeu o preço Só que eu não estou brincando Mas realmente comprei a câmera nova Pra investir no canal Porque já falei pra vocês Tudo que eu ganho do canal Eu reinvisto Então cá temos uma qualidade melhor de câmera E Isso aqui vai ser o primeiro Ima da minha geladeira Da minha casa nova Só que em breve vocês verão Não sei quando Mas em breve Aí isso tem que ficar a dica Né, amor? A gente aproveita o vídeo Pra já dar uma indireta Que já mandar um negocinho diferente Isso deu Vamos fazer campanha Contra você, coitado Isso é, isso é E uma coisa que me perguntaram muito É se vale a pena ir com uma mala só E comprar uma outra Vai trazer cheia de coisa Vale, minha filha Vale Porque você vai ficar louca Eu assim Vou passar três anos sem viajar Pra poder fazer valer o dinheiro que eu gastei Na viagem Quase tive um divórcio Uma falência Quase perdi tudo Porém Blogueira faz aquela linha de Ai, é conteúdo Ai, é vídeo Mentira, eu só gostei mesmo Mas as roupas eu usei Então eu comprei roupas Que eu realmente vou usar E a dica é Compre malas na TG Max Ou na Target Eu acho que eu comprei malas Que aqui no Brasil Estava por R$700 Eu comprei lá Por R$30 70 dolinhas Menos de R$300 Não vale a pena comprar malas lá E se você gostou desse vídeo Quer mandar a dica pra sua amiga Compartilha Manda no Whatsapp No Facebook No Instagram Onde você puder mandar Não esquece do like Pelo amor de Deus Se vindo aqui Grava comigo Pelo amor de Deus Não gosto de fazer nada Grava isso comigo Dá like no vídeo Manda pra suas amigas E comenta aqui abaixo Qual foi a minha compra favorita Que você também compraria E a que você jamais Pensaria em comprar Beijo E até o próximo Tchau